Tele-Sistema Filmes apresenta o truque do gai da série Guerra Fria, versão brasileira A e C, São Paulo. Nova York, uma cidade onde o lado direito da pista é qualquer lado da Vice Avenue e tem construções de ambos os lados da pista. É onde vive Bart Adams. Por ser um jovem de grande fortuna e por ser um jovem muito rico, pode-se dar ao luxo de possuir um automóvel dispendioso e uma chapa de número pequeno. Pode-se dar ao luxo de frequentar festas durante a semana e mandar buscar sua garota ao invés de marcar encontro com ela. E por ser tão simpático quanto rico, também pode-se dar ao luxo de ser essêntrico. O único luxo a que Bart Adams não pode se dar é permitir que saibam que existe um outro, Bart Adams. Pois Bart Adams, na realidade, é o caçador. Ela é muito bonita para uma cientista. A fotografia é para ser estudada para identificação, não para ser admirada. Claro, não se preocupe. Tudo correrá de acordo com o plano. Não estou preocupado. Não estou preocupado. Obrigado.